Milona come, come de moitão, faz eu gastar dois mil diamantes pra comprar mais um lanchão Me chamo de amor, sei qual é sua intenção, mas um lanche no Iphone, isso não vai dar não Oh Milona, para um pouco aí, tô gastando diamante, desse jeito eu vou falar Oh Milona, para um pouco aí, tô gastando diamante, desse jeito eu vou falar Olha só que barrigão, olha só que barrigão, olha só que barrigão, come, come de moitão A lobinha é comilona, come, come de moitão, faz eu gastar dois mil diamantes pra comprar mais um lanchão Me chamo de amor, sei qual é sua intenção, mas um lanche no Iphone, isso não vai dar não Oh Milona, para um pouco aí, tô gastando diamante, desse jeito eu vou falar Oh Milona, para um pouco aí, tô gastando diamante, desse jeito eu vou falar Oh Milona, para um pouco aí, tô gastando diamante, desse jeito eu vou falar Oh Milona, para um pouco aí, tô gastando diamante, desse jeito eu vou falar Oh Milona, para um pouco aí, tô gastando diamante, desse jeito eu vou falar Oh Milona, para um pouco aí, tô gastando diamante, desse jeito eu vou falar Oh Milona, para um pouco aí, tô gastando diamante, desse jeito eu vou falar A CIDADE NO BRASIL